E as Alerquina que é os vilão e os Coringa E as Alerquina que é os vilão e os Coringa E os Peipa que é do assalto nas pega Oi cabocada do Youtube Galera, estamos trazendo aqui pra vocês Uma coreografia da MC Bela, a música aí Alerquina, a música nova da MC Bela Eu tô aqui com a minha maquiagem, hoje eu vi de Coriga Eu mirei no Coriga, mas acertei no Panda, né? E aqui tá as meninas aqui, elas tão aqui de Exu Hein? Mas as meninas tão de Alerquina aqui Então eu espero que vocês gostem Pra você que é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever E deixar aquele like, gente, não esquece de deixar o like Porque o like ajuda muito o vídeo a ficar favorito, tá bom? Então galera, quebra comigo e vem dançar! Tchau! 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 A bondade tem limite Coração quente e esfria Tô naquele piso Porque vi